E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Farm Simulator 22, acabou de lançar dois mapa BR aí, o Fazenda Bacuri 2022 e o Pirambeiras. A gente vai conferir aqui primeiramente o Fazenda Bacuri, que acabou de lançar aí para todas as plataformas, Playstation, Xbox e PC. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator. Beleza, pessoal? Vamos conferir junto com vocês o mapa tão aguardado aí, tão esperado aí, o Fazenda Bacuri 2022. Eu não vi o mapa ainda, eu não entrei nele ainda, eu vou entrar junto com vocês para a gente ver aí pela primeira vez aí, então. Beleza? Vamos lá, então. Bom, pessoal, chegou a hora da gente conferir o mapa Fazenda Bacuri 2022, vamos lá. Vou entrar pela primeira vez aí junto com vocês, que bacana, que legal. Vamos lá, então. Tô ansioso aqui para ver como é que tá esse Fazenda Bacuri 2022. E, caraca, eu tô percebendo que a gente tá numa casa aqui, né? Não é... ele já tá diferente do mapa Bacuri 2021, né? Esse aqui é 2022. E tá bem diferente, né? A gente começa aqui numa casa, aqui numa residência que... Ué, caraca, a gente não começa lá naquela fazenda grandona? Ah, ué, caraca, a gente começa... A gente começa numa casa aqui, uma casa simplisona aqui, tijolinho à vista, ó, que bacana, legal. Caraca, que diferente. A gente não começa lá na fazenda agora, começa aqui, ó, tem um galpãozinho aqui, top da hora. Bacana aqui, temos alguns maquinários aqui, um trator, bacana. Deixa eu até ver aqui, a gente começa aqui com essa colheitadeira. Mais um trator aqui da Massey Ferguson aqui. Só, é, só esses dois aqui, show de bola, bacana. A gente começa numa casinha simples aqui, né? Show de bola. Vamos ver aqui. A gente tá aqui na cidade. Ah, olha só, a gente tá na cidade. Caraca, que diferente, que bacana. Olha só, vamos lá, vamos pegar um voo aqui já rapidão. Cara, tá bem diferente do fazenda Bacuri do ano passado, né? Do 2021, né? Cara, tá bem... Olha que legal, uma cidade. Cara, que bacana. A gente começa aqui nessa casa, nessa residência. Ó, a estação elétrica ali, ó. A estação de luz ali, ó. Que bacana, olha só. A gente começa numa casa aqui, numa residência, na cidade. Que legal. Caraca, olha que legal as casas, as residências. Cara, muito BR, cara. Mas muito... Olha o... Ah, não. Vai tomar banho. Aluga Seguitnet tratar aqui. Olha que doideira, gente. Cara, que top, mano. Caraca, que top. Olha que tem um terreno vazio aqui, ó. Ó, só comprar a casa e... Cara, que top, mano. Cara, me lembra muito GTA RP isso aqui. Me lembra muito GTA RP, ó. Terreno... Ó, um campeão de futebol ali. Tem um terreno vazio aqui. Que dá pra... Tem que roçar esse terreno aqui, hein. Um pé de banana ali. Cara, olha essa quadra aqui que legal, cara. Muito BR. Todas as casas muradas. Que bacana, cara. Que top. Legal, legal demais, assim. Cara, que top, cara. Top demais. Curti. Aqui temos um... Ó, uma quitandinha aqui. Uma feira aqui. A gente tem uma feira de beira de estrada. Que bacana aqui. Ah, gente. Uma fábrica aqui. Fábrica de óleo aqui. Aqui é o fim do mapa. É, aqui a gente dá pra perceber que a gente tem uma cidade aqui, né. Uma cidade bem legal. Bem muito BR. Temos uma empresa aqui. Uma empresa aqui. Um mercado, na verdade. Um supermercado aqui. Cara, tá lindo, cara. Tá lindo demais. Aqui temos outra empresa aqui. Ó o prédio ali. Que bacana. Ó os prédios aqui. Residencial. Que lindo esse... Nossa, que lindo esse... Cara, quanta gente lendo na rua. Olha isso. Caraca, olha o tumulto aí. Ó o barulho da rede elétrica. Cara, que top o barulho da rede elétrica. Olha que top. Caraca, tem um estacionamento gigante aqui. Acho que é a loja. Cara, essa loja tá linda, hein. Bacuri Máquinas. Essa loja aqui eu curti demais. Olha o pátio da loja, mano. Que coisa linda. Será que aqui é a loja? Vamos ter que comprar um veículo aí pra gente descobrir se aí é a loja mesmo. Aqui é o quê aqui? Ó o posto de combustível. Legal. Gostei muito. Cara, tá bem diferenciado esse mapa aqui. Essa é a verdade, galera. A minha primeira impressão que eu tô tendo nesse mapa aqui é que ele tá bem diferenciado. Ele tá bem... Ele tá bem focado em realidade. Ele tá mais realista. Ele tá muito mais realista. Essa loja aqui já tá muito mais real. É uma loja bem mais real. Eu acredito que essa aqui seja a loja, né. Obviamente, Bacuri Máquinas aqui. Sim, ali tá o símbolo da loja ali. Ó, bacana. Essa aqui, cara, tá muito real, cara. A primeira impressão que eu tô tendo é... Eu tô entrando... Lembrando que eu tô entrando junto com vocês no mapa pela primeira vez, tá, pessoal? Eu não olhei o mapa antes, antes de gravar nada, pessoal. Eu tô entrando junto com vocês e eu tô tendo uma impressão muito grande, assim, de realismo, pessoal. É um mapa muito focado e realista. Ele tá muito mais realista que antigamente, beleza? Olha que top, galera. Top demais. Tá muito real. Muito real mesmo, pessoal. Muito real. Olha só. Olha o muro aqui, antigo. Cara, com certeza eu vou jogar esse mapa aqui. Com certeza, absoluta. Meu, que top, galera. Vamos tentar ir um pouquinho mais pra lá. Que bacana, cara. Olha só a rede elétrica. Olha o posto de combustível. Tá muito lindo. Gostei. Nossa, tá lindo, cara. Tá lindo. O que é esse aqui? Pedregulho aqui, ó. Caraca, isso é pedregulho? Isso aqui na beirada da estrada aqui, da BR? Cara, tá lindo o mapa, cara. Meus parabéns aí ao nosso amigo querido aí, Lost Gamer. Cara, tá muito lindo o mapa, cara. Curti demais. Ele tá muito bem atualizado, muito... Né? Ele tá... Ele atualizou ele, né? Tá diferente o mapa aqui, né? Vamos tentar dar uma geral aqui. Dar uma geral aqui em outros locais aqui do mapa pra gente conferir. Cara, e onde que fica a fazenda que a gente começava antigamente? É aqui? Não, não é aqui não. É mais pra frente, ó. Aqui tem um local... Cara, que bacana. Olha que lindo aqui. A entradinha aqui. Cara, esse local aqui eu lembro. Eu lembro desse local aqui, ó. Que bacana. Tem uma cooperativa aqui. Show de bola bacana. Cara, onde que era a fazenda que a gente começava no ano passado, né? No Mava Novo Bacuri 2021? Acho que é lá pra frente, cara. Lá pra frente. Acho que... Cara, terrenos grandes, pessoal. É um mapa com terrenos gigante. Que a gente gosta de terreno grande. Eu, particularmente, eu adoro terreno grande. Olha que bacana aqui, ó. Tem um carro parado na beira da estrada ali. Bacana. É um mapa muito grande, pessoal. Muito grande aí. Com terrenos gigante. É igual... O Brasil aqui é tudo terreno grande, né, pessoal? Aqui no Brasil não tem terreninho pequeno. O mapinha aqui não tem... Né? Rocinha pequenininha. É muito raro de tu ver coisa pequena aqui no Brasil. É tudo gigante. Aqui, ó. A textura do milho. Que bonita. Ó o milho ali. Bacana. Um paredão de milho aí. Ó que doideira, gente. Aqui fica a fazenda que a gente começava no ano passado, em 2021, pessoal. Olha só. Bacuri aqui. Vamos lá dar uma olhada lá. Vamos ver. Se a gente consegue comprar essa fazenda aqui. A entrada aqui parece que tá toda remodelada. Toda... Nossa, que lindo, hein? Tá toda remodelada a entrada aqui. Cara, curti demais. Cara, tá lindo. Cara, tá lindo demais, ó. Aqui ficava a fazenda 2021. A fazenda, né? O mapa Bacuri 2021. Eu lembro que eu comecei aqui apresentando o mapa do ano passado, né? 2021. A gente pode sair lá da cidade e vir morar pra cá. Que top, mano. Que top. Top demais. Eu lembro também, ano passado, que tinha uma textura da grama muito realista também. Eu lembro. Olha que lindo, cara. Que linda que tá essa sede aqui. A gente pode comprar essa sede aqui, né? E vir morar aqui no campo, né? Que a gente tá na cidade, né? A gente pode vir pro campo aqui, né? Pelo jeito aqui que eu tô vendo aqui. Cara, que top. Eu lembro que tinha galinha solta também. A gente conseguia deixar galinhas soltas. Não sei se a gente consegue mais. Era aqui. Se eu não me engano aqui a gente conseguiria deixar as galinhas soltas. Mas acho que pelo jeito aqui agora não tá... Não tem mais, eu acho, pelo jeito ali. Não tô vendo ali. Bacana aqui. Olha o curral das vacas. Tá super atualizado o mapa aí. Muito bonito aí. Olha que bonita essa lagoa aí. Bacana, bonito. Cara, tá lindo, cara. Vamos continuar mostrando ele aqui. Vários... Cara, essa sede aqui tá gigante. Diferente dos outros mapas que tem sedes bem pequenininhas. Esse mapa aqui tá com uma sede muito grande. Vamos tentar voltar lá pra rodovia. Tá bonita a sede. Tá bem atualizada. Bem bacana. Um pouco eu lembro do Fazenda Bacuri do ano passado, 2021. Eu lembro um pouco, assim, do mapa Fazenda Bacuri 2021. Mas esse 2022 aqui ele tá todo atualizado, né? Tá todo atualizado, todo remodelado aí. Bacana. Aqui eu lembro dessas rodovias aqui. Aqui tem uma madeireira. Tem aqui não. Aqui tem uma estação de vendas aqui. Cooperativa. Aqui a gente vira aqui. Bacana. Show de bola. Temos... Nossa, que bacana. Aqui tem uma madeireira aqui do lado, né? Cara, o que que é aquele coisa lá? O que que é aquilo lá? Aqui a gente tem uma madeireira, ó. Bacana. Nossa, gigante a madeireira, ó. Bacana. Aqui do lado temos o... Né? O negócio de... Aquele negócio lá. Eita, eu sempre esqueço o nome disso aqui, cara. Meu Deus. O biogás, né? Faz biocombustível. Faz silagem. Faz um monte de coisa. Tudo gigante nesse mapa. Aqui é tudo gigante, mano. Tudo grandão. Cara, o que que é isso aqui, gente? Caraca, mano. O que que é isso aqui? Caraca, o que que é isso? É uma mina isso aqui, mano? Cara, que doideira. Ah, eu vou ter que cortar o vídeo pra saber o que que é isso aqui, gente. Que doideira, cara. Isso aqui é uma mina. A gente vai ter que conferir isso aí. O que que é isso aqui? É uma mina? Caraca, acho que é uma mina isso aqui, mano. Que doideira, gente. Olha que lindo. Olha aqui os animais. Que bacana. Olha aqui, ó. Vendedor de animais. Aqui tá diferente, né? Tá tudo diferente, né? Tudo diferente, tudo atualizado. Tudo mais moderno, né? Parece que tá mais moderno, né? O mapa fazendo a vacuna. Eu não sei o que que é isso aqui, pessoal. É uma mina isso aqui? A primeira impressão que eu tenho é que é uma mina. Tipo, pra tu minerar, pra tu, né? Vamos mostrar também aqui, antes que a gente esqueça de mostrar a mina. Essa sim que é a mina de calcário aqui. A gente vai descendo aqui. Tem um ruimzinho pra me mostrar aqui, ó. Show de bola aqui, ó. Vai descendo tudo em círculo aqui, né? E a gente chega lá embaixo aqui. E a gente consegue minerar aqui pra fazer calcário aqui e tudo mais. Olha que bacana aí, ó. Vamos continuar mostrando aqui. Eu vou abrir o mapa pra vocês. O mapa vocês já conhecem um pouco aqui. Olha as vaquinhas ali, que massa. Top. O vendedor de animais aqui. Tem plantação de milho. Cara, tá lindo. Só tá lindo. Lindo demais. Olha aqui. Tudo grande. Tudo top aqui. Aqui tem mais uma estação de vendas. Bacana. Ó, aqui tem tipo um negócio de mineração. Aqui também parece uma textura de uma rocha minerável, né? Que você poderia minerar ela. Eu acho que é isso, né? E aqui a gente volta novamente aqui para a cidade. Aqui onde a gente começa ali. Eu tô aqui, ó. Vamos abrir o mapa pra vocês aqui, rapidão? Olha só. Olha só o tamanho desses terrenos, pessoal. Aqui nesse local aqui onde eu tô passando aqui em cima, aqui ficava a Fazenda Vacuri 2021. E aqui, ó, o tamanho dos terrenos, pessoal. E a gente começa com qual terreno? Eita, não começamos sem terreno. Eita, uma lascada aqui, hein? Eita, lasqueira. A gente tá sem terreno aqui, pessoal. Eita, nós aqui... Ah, eu não mostrei isso aqui, né? Esse negócio que eu não mostrei aqui. O que é isso aqui? Aqui, ó. Armazém Lagarto. Armazém Lagarto eu não mostrei. É um local novo que tem no mapa, pelo jeito. Aqui tudo eu mostrei. Essa parte aqui. A mina aqui eu mostrei também pra vocês. Aqui também. Essa parte aqui. O vendedor de animais tá aqui agora. Mudou de local. Tá muito lindo o mapa, pessoal. Pode baixar aí a valinha lá de 5 estrelas. Que vale a pena. Vale muito a pena, assim. Tá muito lindo o mapa aí. Meus parabéns. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Temos o terreninho número 13. A gente começa bem humilde, pelo jeito, né? A gente começa aqui numa casinha aqui. Nessa casa aqui. Residência na cidade. A gente tem esse terreninho pequeno aqui, número 13. Pra gente começar. E a gente pode expandir e ir pro campo lá. Ir lá pra fazenda e comprar essa sede aqui. Aqui o preço dela aqui. Nossa! 500 mil. E a gente pode comprar outros campos em volta aqui da fazenda. Pessoal, é um mapa muito bom pra você jogar multiplayer. Pra você jogar solo. Você consegue jogar solo. e colocar funcionários tranquilamente pra trabalhar. Vamos tentar mostrar lá o fundão lá que eu não mostrei. Armazém do lagarto. Vamos lá mostrar rapidão o armazém do lagarto que eu não mostrei pra vocês. Armazém do lagarto. Eita, nós. E aqui está o novo local aqui. Um local bem longe, bem distante aqui da cidade. Mais um ponto de vendas aqui. Eu acredito. Bacana, lindo aqui. Bacana. Aí, ó. Tudo BR. Tudo muito lindo. Tudo muito bacana. E tem mais uma rodovia que passa aqui atrás agora aqui, como vocês podem ver. Beleza? Show de bola aqui. Deixa eu ver aqui. Pontos de venda. Quantos pontos de venda a gente tem? Cara, que a gente tem quatro pontos de vendas, pessoal. Pelo amor de Deus. Chegamos a cinco pontos de venda aqui, ó. Olha isso. É, varia muito dependendo do que tu vai vender, né? Tem de quatro a cinco pontos de vendas. Que bacana. Que interessante. Que bacana. Seis pontos de venda. Olha que doideira, gente. Meu Deus. Que top, gente. Que top, top, top demais. Vamos lá. Vamos testar lá se aquilo lá é uma mina. Se a gente consegue minerar lá. Beleza? Rapidão. Vamos lá. Pessoal, rapidão aqui só pra falar pra vocês. Essa montanha aqui é fictícia, tá? A gente não consegue minerar aqui também. A gente não consegue pegar aqui com a escavadeira. Jogar aqui, tá? A gente só consegue pegar lá no cílio, tá? Lá no cílio a gente consegue pegar o cal, tá? Outra coisa rapidão aqui que eu esqueci de falar pra vocês aqui, ó. Que a gente tem várias culturas diferentes nesse mapa aqui, ó. A gente desce aqui embaixo. E a gente tem culturas diferentes. Temos feijão, café. Aqui, ó. A gente tem culturas novas aqui. Temos grãos de café, feijão preto, café torrado. E temos óleo de soja. Bem interessante aí. Eu já estava esquecendo de mostrar essas três coisas aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar. Bom, pessoal. Vamos lá. Eu falei que aqui era a área de mineração. Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal. Essa aqui é uma textura de queimada. Pode ver que é tudo cinzas e galhos queimado. Então, eu achei que essa aqui seria uma área de mineração. Pela coloração e tudo aqui, né? Mas a coloração aqui indica que isso aqui foi uma área de queimada. Essa é a impressão que eu tenho aqui. Tá vendo aqui, ó? Tudo cinzas e gavetos aí queimados. O que eu fiz? Eu comprei esse terreno aqui pra gente testar. Mas a gente não consegue arar essa área aqui pelo jeito aqui, ó. A gente consegue arar aqui fora, ó. E a gente não consegue arar essa área queimada aqui, ó. Eita, o trator tá apanhando aqui, ó. A gente não consegue fazer nada nessa área queimada aqui. Sei lá, meio estranho, né? Eu achei que era uma área de mineração, que teria mineração aqui. Mas é uma área queimada. Não sei. Não sei qual que é o intuito dessa área aqui, porque a gente não consegue arar ela aqui, ó. A gente não consegue arar ela aqui, ó. Ou para o PC é diferente, ou sei lá, né? Não sei, às vezes... Lembrando que eu estou no PlayStation 4, né? É a versão de console e a versão de PC, às vezes ela tem alguma diferença, né? Aqui eu trouxe uma máquina para ver se a gente conseguia minerar aqui, alguma coisa assim. Mas não é possível, ó. A gente não consegue arar também. Não consegue minerar. É uma área meio, sei lá, meio inútil, vamos dizer assim, né? Não sei qual que é o intuito dessa área aqui. Ou talvez, na alguma atualização futura, colocar uma área minerável aqui, ou sei lá. Beleza? Show de bola? Bacana. Agora a gente... Aqui na fazenda, o que eu achei estranho aqui na fazenda, que faltou aqui a questão dos animais aqui, né? Acho que aqui agora não dá mais para colocar animais aqui, eu acho, porque não tem o símbolo, não tem nada, né? Não tem indicação de a gente colocar os animais aqui. Eu acho que a gente não consegue colocar os animais aqui, eu acho, tá? Não tenho certeza, né? Porque está faltando o símbolo, né? Se a gente conseguisse colocar os animais, estaria o símbolo aqui, né? As galinhas também. A gente não tem mais as galinhas aqui na sede, pelo jeito, né? Temos a oficina aqui na sede, bacana aqui, ó. Temos uma oficina aqui na sede. E temos vários galpões, né? Tudo mais, né? Tudo BR. O mapa está lindo, lindo demais, pessoal. Mas, infelizmente, a gente não tem mais a possibilidade de criar galinhas soltas aqui. A gente não tem mais aqui a questão das galinhas soltas aqui. E o gado também, infelizmente, pelo que eu percebi aqui, parece que o gado não dá mais para a gente criar gado aqui do lado. Eu não tenho certeza, tá, pessoal? Até porque eu estou na versão de console, estou jogando no PlayStation 4. Para PC, talvez seja diferente, beleza, pessoal? Mas o mapa está lindo, está bonito, está incrível, está maravilhoso, pessoal. Com certeza eu vou jogar nele, tá, pessoal? Vamos lá. A gente começa na cidade, humilde, né? Aqui de forma bem humilde, bem simples, numa casinha simples aqui na cidade. E a gente vai plantando, vai crescendo aos pouquinhos, vai desenvolvendo aí a nossa fazenda. A gente começa aqui na cidade, né? No terreno número 13, ali, um terreninho bem pequenininho. E a gente vai começando do zero aqui, vai crescendo aos poucos e a gente se muda lá para aquela sede linda e maravilhosa lá. O asfalto também está bonito, está diferente. O asfalto aqui, ele está mais preto, assim, o asfalto, né? Uma coloração mais escura, vamos dizer assim. O asfalto está lindo, está lindo, bacana. Está muito lindo. Com certeza eu vou jogar esse mapa aqui com meus amigos, com meus colegas aí em live e tudo mais. Mapa muito top. Parabéns aí ao nosso amigo, querido aí, Lost Gamer aí, ao Juliano Lost Gamer aí. Muito, muito, muito top. Parabéns aí, muito top. Vende-se este lote, olha que bacana, que show, galera. Que bacana, que bacana. É isso aí, pessoal. Não se esquece, pessoal. Avalia lá, dá cinco estrelas. O mapa está lindo, está bonito. Mapa grande para jogar multiplayer, com maquinário grande, com carreta, caminhão, coletadeiras grandes, todos os veículos grandes. E é isso aí, pessoal. De coração, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui, que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.